Se passear, gente, cê nasceu pra ser bico Essa vadia, ela sonha comigo O ex dela tem pesadelo comigo Eu falo da peça, ela tem gatilho Todos meus nego de trança A mãozinha pra cima, sem saudade E a vaipite nacional Só depende de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Essa vibe ser boa, só falta você gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tá ligado meu mano que você quer gritar Eu vou chegando pesado parceiro que o meu verso já procria Vemos sua mesma fantasia, pai, e agora é um fato Por bonita já foi uma largata O tempo passa e cê continua sendo largado E agora sem querer desmerecer A vaipita falda O confete alegra o rolê É carnaval Não cai ladrão Sem querer desmerecer O confete já caiu Prepara, o próximo é você Eu faço pra cima e o moleque cego é bem pesado Continua mandando adrenalina E o meu verso é pesado no drill E não é leviando Mas pra você chegar e ganhar de mim numa batalha parceiro Leva anos Oço Demorou Cê falou que nesse versus eu vou cair Eu caio meu mano, eu percebi que cê não faz fim E a vida não é um filme, e o som é ser muito previsível Eu nem queria me derrubar, mas você troubou a missão impossível É verdade, cê falou que 10 anos Eu me sinto como um bronze, mas bem eu tô levitando Tá muito fácil de te enfrentar, se ele tem de minha destreza Impossível você ganhar da minha defesa, eu sou uma fortaleza É impossível, cê quer falar que é o carnaval Aprendei pra mim, porque você não chega nesse instrumental A plateia tá trazendo uma energia Tá que cê falou que é carnaval, eu tô tocando um verso, eu só quero uma bateria Vai no Brasil, Alte! É, não xingua mãe, mano Pra gente rima, vai nos pensar as ideias Vai no que gostou da simaxi, Alte! Vai no que gostou da simaxi, que é a da M! E quem terminou? Começa! E quem terminou? Começa! Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! E a mão para cima! Sem pentingão, caralho! Mata mão! Me siga no primeiro e ele te manda sem dó Segura o PA, segura o PA Você leva pro terceiro, a sua vai ser maior Segura o PA, segura o PA Mata ele caralho Você morou que eu comece, né? Se eu te chamo, eu te matasse Já que você é bom, mas não, você não sabe improvisar Já que o assunto vai ser carnaval, de você nada eu espero É pra uma escola de samba, quando o monte rima, é nota zero É um tempo de vocabuloso, faço verso e não é bem cabernoso Mas vou entrando na sua mente como uma máfia, sou mafioso Mas você não entende, você não é verdadeiro Faço freestyle e eu sou mais ligeiro Vai perder um segundo e um primeiro Já esquece a chance de ter terceiro Não vai ter fim, porque você é um cara previsível Leve anos, leve anos, pra poder você rimar aqui nesse nível Essa é a história de um anão que me chamava Anão deixava, anão deixava Anão me chamou Joga o kunk na plant, o que vocês querem ver? Sangue! Uh! 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 Tá ligado meu mano, que eu já vou quebrando e você já toma um pau Eu ataquei, você respondeu, já que o tema é carnaval Eu já vou falar, você não me arrima, meu parceiro Tá ligado, eu sou guerreiro E agora você toma pipoco Não é carnaval, mas aqui é na moral Eu mato esse mano em cima do beat louco É nele mesmo que eu encaixo Tá ligado mano, que você é um paçoca É um boroca, não beija a mina nem no quadro lá do Muka Muriçoca Eu já vou seguindo agora na moral Já que você chegou e falou que o tema é carnaval Porque agora você é pivete E você vai tomar é no seu cu Não é bloquinho, nem bloco 7 Você vai partir pra quem veio lá do C.A. da H.U. Não encaixei Tá ligado mano, você vai perder Você falou que vai ser 2 a 0 Eu te comprovo que isso não vai ser Tá ligado mano, desse jeito Que eu já sigo e você é horroroso Não vai ser 2 a 0 Você foi prepotente, começou a trânsito e já tá pensando no gozo Terceiro! 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 Ae, só pra confirmar, certo? Barulho, quem gostou das imagens de THM Barulho! Barulho, quem gostou das imagens de você Barulho, irmão, pra cima Quem gostou das imagens de THM Barulho! Barulho, irmão, pra cima Quem gostou das imagens de Bô Barulho! Ae, levanta sua mão esquerda, direita Prova, jocotoco Quem gostou das imagens do THM Ae, ae Ae! Ae, ae Ae... Ae, ae Ae, ae Ae, D.H.N. pra próxima placa